Oi, oi, gente! Eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um bem-vindos! Eu tô muito ansiosa pro vídeo de hoje, porque se tem uma coisa que eu sou obcecada é por embalagens fofas. Não tem coisa mais legal do que você juntar embalagens fofas e maquiagens. Tem como melhorar! Simplesmente não tem como melhorar. Pro vídeo de hoje, eu comprei diversas maquiagens infantis de embalagens super fofinhas! Como eu digo que eu comprei muita coisa, é bom vocês acreditarem. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! E todos esses aqui são lip gloss. Lip glosses? Qual é o plural de gloss, gente? Que eu não sei. Gloss eu tenho S no final. É glosses? Lip gloss. Enfim, gente, todos esses são lip glosses infantis de embalagens super fofinhas. Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu preciso testar. Porque eu sei que vocês amam que eu teste maquiagem infantil. E, cara, com embalagem fofa, eu não tenho maturidade, não. Eu não tenho maturidade. Bora pra esse vídeo, já aproveita, vai deixando muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. E vambora começar. Pra quem não sabe, eu já testei diversas maquiagens infantis aqui no perfil. Inclusive, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo essas maquiagens, assim, diferentonas pra gente testar junto. E o primeiro gloss que a gente vai testar é esse aqui, gente. Que eu acho ele super famosinho na internet. Eu já vi, assim, vários vídeos dele. Porque eu acho que ele realmente é famosinho. A galera usa e ele gosta. Então, eu tô ansiosa pra testar ele. Ai, meu Deus, tem que abrir. A embalagem dele é assim, de moranguinho. Eu não sei como ele fica na boca, né? Porque ele é metade vermelho e metade branco. Não sei se mistura e aí sai uma cor bonitinha. Então, eu não sei como é que é. Deixa eu abrir. Nossa, ele é grossinho, tá? Ele é grossinho. Nossa, mas tem uma cor bonita, tá? Gente, olha isso. Que coisa linda. Eu amo maquiagem infantil. Porque tem sempre um cheirinho muito bom. Gente, tem cheirinho de morango. Sabe aquelas balas de morango? É cheirinho de bala de morango, tá? Gente, as tecnologias estão evoluindo. Esse aqui é o gloss da minha época. Olha como é que tá hoje em dia. Ele evoluiu. Esse aqui é o Pokémon antigo. Esse aqui é o Pokémon evoluindo. Essa cor aqui tá perfeita. Não tá nada comparado com isso aqui. Isso aqui tá ultrapassado. Isso aqui pode dormir. Isso aqui ainda vende na nova geração. Isso aqui não envelhece. Mas assim, tá ultrapassado, tá? Podemos aposentar eles. E aceitar isso aqui como obrigação de toda criança ter. Porque isso aqui, gente, toda criança tinha. E toda criança tem que ter. Agora é essa aqui, tá? Vamos atualizar. Vamos atualizar. Sim. Vamos aplicar. Ai, gente. Que gracinha. Gente, olha isso. Olha aqui, bonitinho. Eu gostei dele, que ele tem uma textura assim, grossinha, sabe? Eu amei. Olha aqui, gente. Olha que legal. E eu achei assim, tipo, você pega aqui e aí já vem misturado os dois. Tipo, o branco e o vermelho. Aí eu acho que conforme você vai usando, vai misturando. Não sei. Dá uma vontade de arrastar assim, né? Viu, gente? Eu sei. Oh! Estraguei. Estraguei. É bom. Estraguei. Gente, eu estraguei mesmo. Como é que é? Amei a cor. Amei o brilho. Amei o cheiro. Amei tudo. Por que quando eu era criança não existia essas coisas, cara? Gente, com todo respeito, olha que xixelento. Olha que xixelento. Que justiça. Sabem que eu tô aqui pelo direito da criança. Pelo direito da criança se maquiar bem. Então, voltam pra... Agora, gente. Vamos pra esse pirulitinho, cara? Que bonitinho. Olha essa empalagem. É totalmente de pirulito. Pirulito. Totalmente de pirulito. Dá vontade de... Não dá vontade de se me botar na mão. Vamos tirar nosso antigo batom. Esse pirulitinho, como é que ele é? Eu não sei a brinca. E olha, garota. Não! Cara, quase que me asguem. Gente, tem cheiro de pirulito. De uva! Eu também não sou nenhuma boba. Eu queria testar as cores e tal. Vamos ver essa cor, como é que fica? Ele é um rosado que tem uns brilhinhos meio lilás, cara. É muito bonitinho. Na verdade, ele tem cheiro de suco de uva. Sério, cara. Não tô brincando com você. Tá bom? Vamos passar na boca? Que delícia, cara. Que delícia. Ó. Gente, ele é muito... Cara, muito bonitinho, tá? Cara, ele tem muito brilho. Eu tô chocada com a cocheira de brilho que ele tem. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Cara, achei muito bonitinho. E ele tem outras cores, tá? Mas esse aqui foi o que eu fiquei com mais vontade de testar. Uma gracinha, tá? Cara, eu não quero limpar pro próximo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Cara, eu ficaria até amanhã aqui com vocês. Eu ficaria, tá? Vai ter vontade de tomar um suquinho de uva? Gente, vamos agora pra balinha. Olha essa balinha, cara. Que coisa mais fofa. Lipingós, muito brilho aos lábios. Tá prometendo que muitos brilhos. Muitos brilhos, então vamos ver. Ele abre assim. Ai, que legal, gente. Cara, tem um cheiro gostosinho. Só não tô conseguindo identificar. Talvez de bala? Cara, tá com cheiro de boneca. Assim, essas maquiagens infantis tem um cheirinho de boneca, assim, de infância, sabe? Esse tá com cheiro de boneca. Sabe aqueles cheiros de plástico docinho? Boneca cheirosa. Ai, eu não tô conseguindo identificar. Vamos passar aqui na mão pra gente identificar a cor. É um leve rosado, né? É um rosadinho, assim, lá no fundo mesmo, só pra falar que tem. E tem brilho, tá? Temos brilho, sim. Bem especial nos lábios. Que isso, gente? Assim. Cara, não é feio, né? Assim, ah, feio. Não acho. Até, ó, entrega um brilhinho. Mas, pô, muito brilho nos lábios, assim, os concorrentes estão entregando mais. Fica aí a dica, balinha. Eu acho legal essas balinhas, assim, gente, porque a criança, ela brinca com boneca, brinca com as coisas. E aí, tipo, tem essa balinha, é legal pra brincar. Se ela quiser, ela passa um gloss. Olha só. Ah, porque eu tô brincando aqui. Aí, lá, lá, aí, ó. Passa o gloss, entrega um glossinho aqui, ó. Continua brincando com a bala. Ah, a Caterine falou que brinca com a bala. Não sei. Criança brinca, não sei lá como que brinca, criança. Ó, não é feio, tá? Tem um brilho bonito. Um rosinha lá no fundo, it's yes. Mas, acho que poderia entregar mais, tá? Poderia ter entregado mais. Vocês sabem que eu tô aqui pelo dia da criança. Cara, vamos pro outro lollipop? Um outro pirulitinho? Cara, esse aqui, ó, brilho labial. Não vem muitas informações, não, tá? Vem só falando que ele é um brilho labial. Aí, ele abre assim. Uuuu! Cheirinho de boneca, assim, que nem o outro. Sabe aquela boneca cheirosa também? Eu lembro que esse aqui também tinha outras cores. Tinha um coordenado, tinha um mais rosado. Aí, tinha esse mais avermelhado. Aí, eu peguei esse mais avermelhado. Ó! Que chique! Fala do gloss dela! Que isso, tava dando nada. Vamos aplicar? Bonitinho, tá? Ele tem uma textura grossinha também. Achei bem bonito, tá? Ele tem um avermelhado, olha. Achei até parecido um pouquinho com esse. Vocês não acharam? Olha o brilho. Olha esse brilho! As crianças merecem brilho, né? Brilho, 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 brilho! Gente, eu acho que eu vou usar esses gloss no meu dia a dia, tá? Acho que o que mais me ganha é quando tem um cheiro mais legal, assim, sabe? Esse não tem um cheiro tão legal. Acho que podia ter um cheiro de pirulito e tal. Cara, olha isso. Sim, gente, é um esmalte. Com licença, vamos pintar nossa luz. É um lipglot, garoto! Cara, esse tem um cheirinho... Cara, é bom, mas ele é meio ruim. Ai, não gostei tanto, não. O menos gostei foi esse cheiro aqui. Mas eu acho que a embalagem não treva, cara. Porque essa embalagem é muito fofinha, cara. É de butterfly, né? De borboleta que fala. E aí, parece ser um esmalte, né? E aí, na verdade, é um blush. Vamos passar da boca? Gente, a minha boca tá cheia de brilho! Ai, esse aqui não tem... Ih, eu não passei na mão. Tô de nada mesmo, é só um brilhozinho pratinho. Deu um brilho prata com um pouquinho de rosa. Mas, ó... Legal! Legalzinho! Entregou uns brilhinhos. Achei um pouco... Sem graça só. Vamos. Vamos trabalhar com sem graça? Vamos. Poderia ter entregado mais? Poderia. É feio? Não. Não tô falando que é feio. Não tô falando mal, tá? É só que poderia ter entregado mais. Eu tô aqui pelo direito das crianças. Eu deixei pro final os que eu mais gostei da embalagem, tá? Que foi o nosso leite. Gente, isso aqui é uma caixa de leite. Uau! Sim. E o nosso picolé. Também falta pra gente testar esse aqui, que eu acho que dá uma manchada na boca. Que é tipo um lipitinho. Então, como ele mancha a boca, eu vou deixar pro final. Então, vamos agora pro nosso picolé, gente. Que eu tenho medo. Que eu tenho medo de colar a cabeça. Eu tenho uma pergunte, cara. Eu tenho maturidade, cara. Sério. Ai, que eu tenho encontro só sete. Não importa. Não importa. Quando eu vejo isso aqui... Pera, pera, pera. Eu vou fazer grana. Ele abre assim, pelo paletito. Ai, tem cheiro de gostoso. Acho que é de bala. Não tem se tá bom. Um. Quanto? Uau! Que coisa linda! Adorei, tá? Gente, lindo. Lindo, rosinha, assim, divo. Agora vamos ver como ele fica na boca. Farpendido. Vamos, cara? Gente. Gente. Olha esse aplicador. Até o aplicador é gostoso. Cara, que delícia. Ele tem a cor muito bonitinha. Não, gente. Sério. Ai, eu tô apaixonada! Ele tem uma textura mais hidratante. Não é tão grossinho quanto aquele que eu falei que era grossinho. Gente, eu amo isso. Gente, eu amo isso, tá? Lindo, cheiro bonito, aplicação boa. Entrega na embalagem. Cara, eu amei! Meu Deus do céu, ele é muito lindo. Agora, gente, a gente vai pra nossa caixinha de leite. Isso aqui, com certeza, é uma das coisas mais fofinhas que eu já vi em toda a minha vida. Quando eu vi isso aqui, eu falei assim, gente... Isso aqui fica... Gente, os detalhes. É uma caixinha de leite. Eu só comprei pela embalagem. Eu acredito que ele seja apenas um lip balm mesmo, né? Porque tá prometendo que é lip balm. Mas que não tenha muita cor. Que seja uma coisa bem simples mesmo, só que hidrata. Na verdade, tá prometendo ter cor, sim. Ó, strawberry. De morango. Ter cor de morango. Mas, vamos abrir? É um cheiro de leite, gente? Eu acho que remete um pouco ao cheiro de leite. Olha só como ele é. Ele é um batãozinho mesmo, tá? É assim a embalagem, né? Você abre... Até agora é o único batom, né? Os outros são todos gois. Eu não tô toda brilhando. Não consigo nem mostrar pra vocês. Então, vamos passar aqui. Nada, né? Realmente é um lip balm. Tipo, um hidratante labial. Olha só aqui. É, parece assim, uma manteiga de cacau, né? Não tem brilho. Não tem cor. Não tem um grande cheiro. Mas tem uma embalagem fofa. Cara, tem uma embalagem fofa. Então, tá tudo bem. Eu amo maquiagem que tem embalagem assim, cara. Porque realmente as crianças só podem brincar. E eu acho que principalmente essa caixinha de leite, sabe? Gente, muito legal. Gente. Cara. Ai, cara. Por que eu sou assim? Perfeito. Vamos seguir pro nosso último gloss, que é o da Hello Kitty. Assim, eu não sei se ele é um gloss, se ele é um lip tint. Eu acho que ele parece ser um lip tint. Por isso que eu até deixei ele pro final. Eu achei brilho cheio. A cabeça da Hello Kitty. Eu não entendi porque é azul. Gente. A minha unha é da Hello Kitty. Agora que eu lembrei. Ai, que medo. Eu vou fazer minha unha daqui a pouco. Acho que daqui a meia hora. Se eu tivesse gravado esse vídeo amanhã, já não ia estar... Olha que... Já não ia estar combinando. Olha que lindo. Gente, eu não lembrava que a minha unha estava da Hello Kitty. Meu amor. Olha, garoto. Gente, que bobeira, né? Cara, quantos anos eu tenho? Quantos anos eu tenho? Vamos aplicar o nosso cabeção da Hello Kitty. Ó. É um lip tint. Sério, a mente? Eu não gostei dessa cor, não. Mas é um lip tint que vocês viram que eu consegui construir. Se você passar menos, vai ficar só rosadinho, moranguinho. Gostaram do meu lip como? Como vocês viram, eu não tenho maturidade. É isso, gente. Essas foram as maquiagens infantis com embalagens fofinhas. Espero que vocês tenham gostado. Antes que vocês perguntem, gente. Eu paguei 15 reais em cada maquiagem dessa, tá? Cada um foi 15 reais. Eu não sei se eu paguei caro ou barato. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma dessas maquiagens, gente. Vocês sabem que eu amo saber da vida de vocês. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar muito like no vídeo, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra vocês não perderem nem o vídeo que eu posto. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!